E aqui no Manhã da Piedade, você sabe, né, que fica sempre muito bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Por isso, eu te convido pra vir junto comigo até a redação da rede Catedral de Comunicação Católica conversar com ela, repórter Ana Luíza Elisiário. Seja bem-vinda, Ana. Bom dia! Bom dia, Vá! Bom dia, Thiago! E bom dia pra todo mundo que tá aí ligadinho nesse feriado aqui na TV Horizonte. Ana do céu, o ano tá voando e a gente já tá com o Natal ali, ó, batendo a porta. Já tá quase já nessas festas de fim de ano, né, Vá? Verdade! Então vamos trazer aqui notícia pra vocês. Uma programação especial aí de Natal marca o fim do ano da mineiridade. A Fernanda trouxe aqui recentemente falando sobre o ano da mineiridade, né, e ele tá chegando ao fim. E nesse mês de novembro, eventos aí de Natal vão fechar esse ano aí de avanços e conquistas do ano da mineiridade. As ruas de ouro preto, elas vão ser tomadas aí por decorações, luzes e enfeites aí de Natal agora nesse fim de ano. Desde sábado, dia 12 agora, os moradores e visitantes ali de ouro preto já estão podendo conferir aí essas decorações. E o Natal luz de ouro preto promete iniciar aí as comemorações de fim de ano com uma programação aí pra família inteira. É a tradição, a gente sabe que não falta mesmo, né, aqui em Minas Gerais. E a gente sabe que tem aqui uma tradição de se montar presépios de Natal agora nessa época de fim de ano, né? E aí, dos dias 7 de dezembro e 6 de janeiro de 2023, presépios serão montados aí pela Fundação de Arte de Ouro Preto, que integra toda essa programação aí do Natal luz de ouro preto. E aí tem uma realização histórica esse ano da 50ª edição do concurso nacional de presépios. Durante a mostra também, o público vai poder conferir aí qual o presépio mais bonito e vai poder votar pra poder escolher esse presépio. Vai ter aí um júri técnico pra poder avaliar isso. E aí na abertura do dia 7 de dezembro, vai ter destaque aí pras presenças do grupo de pastorinhas do Padre Faria e da Orquestra do Rosário. Então, Ouro Preto tá cheio aí de programação de Natal e vá, você se quiser acompanhar lá com o Nico e com o Oscar, hein? Tá convidada. Já tô pensando aqui, Ana, já tô pensando. Ontem, né, na sua entrada aqui da redação, a gente falou que Minas Gerais é o segundo destino turístico aqui do Brasil, né? Tá aí mais um convite pra você que não é de Minas Gerais, né? Quer conhecer alguma cidade aqui, Ouro Preto, agora na época do Natal, vem com todo esse enfeite, né? A cidade se prepara realmente pra receber essa data tão importante, né, Ana? Então fica o convite. E eu já aproveito, Ana, pra gente emendar a próxima notícia, que é um alerta pro pessoal, né? A gente sempre fala de enfeites nessa época do ano. Muitas pessoas acabam, gostam, né, de enfeitar ali as ruas, mas é importante ficar atento a um detalhe, que não é tão detalhe assim, né? Pois é, vamos trazer essa informação aqui pro pessoal. A instalação, né, desses enfeites aí de Natal, essas luzinhas, né, típicas aí do Natal, em estruturas de rede elétrica, são proibidas. Você não sabia disso? Tô trazendo a informação aqui pra você. A gente sabe que estamos aí há poucos dias da Copa do Mundo, né, já a abertura já é no próximo domingo, dia 20 aí de novembro. E aí os torcedores já começaram a se planejar, a se preparar aí pra essa festa aí que brasileiro gosta bastante, né? Mas o CEMIG traz esse alerta aí importante pra população. É proibido instalar quaisquer objetos e itens de decoração em postes e outros componentes da rede elétrica, incluindo aí esses padrões de energia, né, das residências. Pois aí pode acontecer esse risco de acidentes, de queimadas, né, de... Sim, um curto-circuito mesmo, né? Curto-circuito, vá, obrigada. Um curto-circuito. Então, essa decoração agora foi colocada em postes de madeira instalados pelos próprios moradores e aí a companhia fez a retirada e a reinstalação de toda essa ornamentação ali na rua Francisco Bicalho. Então, é bom reforçar aqui que em casos de acidentes, caso você presencie algum desses acidentes em redes elétricas, a CEMIG orienta a entrar sempre em contato no número 116-116, que funciona aí 24 horas por dia, pra informar esses problemas aí na rede elétrica de curto-circuito, né? Além disso, caso tenha algum problema com fogo, é algum outro problema, pode entrar em contato também com o Corpo de Bombeiros no número 193 ou então da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, que é o 190, vá. É importante a gente trazer esse alerta, né, Ana? Porque o acidente, ele pode ocorrer não apenas depois, mas na hora que a pessoa estiver também ali manuseando de forma errada a rede elétrica. Gente, são redes de alta tensão, então não é um choquezinho que a pessoa vai levar. Ela está colocando realmente a sua vida em risco ao mexer na estrutura elétrica pública, né, Ana? Então, é importante a gente trazer esse alerta. Como é importante também a gente falar sobre a questão climática, a gente já trouxe aqui, né, Ana, falando sobre a questão das geleiras que estão derretendo, né? E parece que a temperatura lá no continente europeu subiu. Exatamente, a gente trouxe ontem, né, Vá, falando das geleiras e agora a gente vai falar aqui de outra informação aí parecida. A temperatura ali na Europa subiu mais que o dobro da média mundial. A gente preparou também outra reportagem para vocês acompanharem aí sobre esse assunto. Vamos assistir. As temperaturas na Europa aumentaram mais do que o dobro da média mundial nos últimos 30 anos. Uma progressão mais rápida do que em outros continentes. O alerta foi divulgado em um relatório da Organização Meteorológica Mundial e do Serviço Europeu sobre Mudança Climática. O documento aponta que este é o aquecimento mais rápido entre as seis regiões definidas pela Agência Especializada das Nações Unidas. O Ártico, que em seu conjunto está esquentando mais rápido do que a Europa, não é considerado como uma região pela organização. Como consequência do rápido aquecimento da Europa, as geleiras dos Alpes perderam 30 metros de espessura entre os anos de 1997 e 2021. Além disso, a camada de gelo da Groenlândia está derretendo, o que contribui para acelerar o aumento do nível do mar. A Organização Meteorológica Mundial destacou uma série de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em várias partes da Europa no último ano, como inundações excepcionalmente graves e incêndios destrutivos que devastaram o sudeste do continente. Mas o relatório, divulgado há menos de uma semana do início da COP27, a Conferência Climática da ONU, também traz boas notícias. Vários países europeus estão bem encaminhados para uma redução de suas emissões de gases de efeito estufa, que já caíram 31% entre 1990 e 2020 na União Europeia. Até 2030, a ambição é atingir uma redução líquida de 55%. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui, uma excelente terça-feira para você, bom feriado também, né? Obrigada para nós. Daqui a pouquinho termina seu horário, aí você vai aproveitar seu feriado, muito obrigada, viu? Manda um beijo pessoal aí da redação também. Beijo para vocês aí, tchauzinho. Tchauzinho. E olha só, a gente estava falando de Natal, né? A Ana conversando com a Vanessa e tem uma programação especial. Santuários e paróquias aqui da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e a PUC Minas receberão apresentações do Festival Internacionais de Corais, o FIC, com o tema Liberdade. O festival convida o público de todas as idades para assistir belas e emocionantes apresentações musicais. E olha só, no dia 18, o Teatro do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas recebe o coral Doce Melodia. Já no dia 19, é a vez da paróquia Nossa Senhora do Rosário abrir as portas para o coral Gregoriano de Belo Horizonte e o coral de Acordes e Acordos. Já no dia 26, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição dos Pobres recebe o coral Canto em Canto. E é uma programação bem grande que você pode conferir no nosso site, arquidiocesebh.org.br.